Salve, salve rapaziada! Aqui quem fala com vocês é André Fonseca do canal AF160 Já me segue aí na rede social galera Insta Pô, moça não foi A preferência é dela né galera Rotatória é A preferência é de quem tá na rotatória Mas estamos de volta galera Saindo aqui do final da linha do Distrito Industrial É, muita gente pede pra me atualizar O vídeo que eu tenho aqui né Acho que foi de dois anos atrás talvez Então, bora lá galera Eu não sei muito o que falar sobre o Distrito Que eu só ando nessa principal aqui ó Sempre venho por aqui Nunca Entrei nessas transversais aqui Nessa rua Por exemplo essa aqui ó Nunca entrei galera Nem sei pra onde dar isso aí Talvez dentro da Independência né A Independência cerca o Distrito Vou filmar A tela no sinal galera Que Ele inaugurou o mercado novo lá Acho que é a única novidade Em relação ao último vídeo que eu postei Talvez Talvez tenha alguma outra lojinha aí Que eu não sei de cabeça O mercado aqui ó Esse mercado aqui foi mó onda pra sair galera Se teve um bagulho que teve onda pra sair foi esse mercado Demorou, demorou e Já tá tudo pinchado ali ó Talvez colocaram esse sinal Eu não lembro se já tinha Mas foi bem Bem sutil né Bem sutil né Bem Bem Foi Foram poucas mudanças galera Essa é a verdade Esse sinal tá vermelho Demorando né Demorando até demais Muita gente não querendo passar Galera Vem a câmera e fica meio pé atrás Sempre tem alguém pra buzinar Mas é isso aí galera Vão olhando aí Eu não sei se Se mudou alguma coisa O Magazine Luiza eu acho que já tinha Não tenho certeza Seta 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 Que é bom Nunca tem Então vamos Deixa eu dar a passagem Negrão Casa e construção Olha aquela Twister lá Não lembro se tinha galera Outras coisas aqui Mas Diferente Sei que da vez que eu passei A única coisa que eu lembro do vídeo antigo Que Eu não sei se É Travei A única coisa que eu lembro do vídeo antigo É que a lotérica Que sempre tá lotada A tarra vazia Hoje Tá até mais ou menos Metade de mês O pessoal não tá Sacando Seu salário Então tá até tranquilo De De ir Se não abriu na hora Pai E é isso aí galera Esse é o vídeo do distrito Atualizando né Muita gente pedia pra me atualizar Tanto esse do distrito Quanto o do Aura Esse é o novo mercado galera Esse aí é novidade Ainda não tinha não Mercado Municipal da Independência Se já tinha Não era assim Era Mais feinho Eu acho que deram um grau nele E é isso aí galera Ficou até aqui Deixa like Se inscreve aí Manda pro seu amigo Que mora no distrito Que quer ver como é o distrito industrial Lembrando que essa é a veia principal Você pode Que ele vir Por exemplo lá pro Elo Lá pros outros Outros lugares Deixa aí no comentário Que Dependendo de quantas visualizações Tiver no vídeo A gente vai lá e grava né Porque aqui é uma área Que eu sempre tô por aqui galera Essa área do distrito A área da BR Então Falou Até a próxima Tamo junto É nóis